Olá, pequenos biólogos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vlogzinho sobre a aula de campo. Essa aula de campo vai ser sobre a disciplina de recuperação de áreas degradadas e ela difere um pouquinho das aulas de campo de botânica, de geoprocessamento, então eu quero mostrar um pouquinho dela para vocês. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso, bora para o vídeo! Eu acabei de levantar, tomei meu banho e me arrumei. E de manhã eu estou colocando agora um copinho de ração para os gatinhos aqui, ó. Olha a cara de esfomeado. E eu vou dar a raçãozinha dele aqui rapidinho. E eu vou dar a raçãozinha dele aqui. E aí, oizinho com a câmera. E aí, oizinho do YouTube. Vai lá, faz carinha de bela. E aí, oizinho do YouTube. Vamos lá. da areia e da argila, então toda essa camada aqui que fica na parte de cima, ela é uma camada de arugula, só que na parte de baixo tem areia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.